E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo irei mostrar a localização do Mini Submarino. É, pra quem não sabe ainda onde fica o Mini Submarino na atualização 1.09, eu irei mostrar o local agora pra vocês, beleza? Então, você que quer explorar o mar, é bem simples, é só você vir nesse exato local e pegar seu Submarino. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, deixa seu favorito, compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena. Você que não é inscrito, se inscreva no canal do Mercena, faz vídeos todos os dias. Eu vou deixar vocês com a condenação e até o próximo vídeo. Fui! . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.